Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra você que tá chegando pela primeira vez aqui e não sabe quem que eu sou, que você que é o de paraquedas no meu canal aqui, eu sou Evanete. Eu quase não falo meu nome, porque o meu nome é o que tá no canal mesmo. E pra você que já são inscritos, um abraço e um beijo de coração mesmo pra vocês. Eu amo muito vocês, vocês nem imaginam quanto eu sou feliz de ter vocês do meu lado. E hoje eu venho mostrar pra vocês uma canequinha que eu encontrei que fazia bastante tempo que eu queria comprar pra mim, mas eu não encontrava. Aí eu fui procurando, procurando. Hoje eu tinha ido lá pra fazer meus óculos, meu óculos que tá vencido, esse daqui. Aí eu levei a receita lá pra fazer outro óculos e já aproveitei e passaram em algum lugar lá pra me procurar essa canequinha que eu queria. Ela é muito prática pra carregar em bolsa e assim, ela é bem prática. Se você quiser, você pode carregar até num bolso. Então eu vou mostrar pra vocês, se vocês interessarem de comprar. Aqui eu fui em várias lojinhas, assim, que vende caneca, que objetos, assim, essas coisas, tipo, essas coisas de prática, essas coisas de forninho, essas lojinhas de coisas, assim, que... Ah, antigamente o povo falava R$1,99, agora é Veste 10, é Necessaire, tem bastante nome. Então, eu procurei em todo lugar, não achei. Em todo lugar que vende essas coisas de prática, de juteirinha, essas coisas de cozinha, não encontrava. Daí hoje eu passei na Casa China e lá eu encontrei a canequinha que eu tanto queria, ó, pra vocês verem. Paguei R$5,00, né? Ela bem baratinha. Eu queria dessa canequinha aqui porque ela é bem prática. Ela você pode carregar na bolsa, ela é bem bonitinha. Aí você faz isso aqui pra guardar ela dentro da bolsa. Aí você faz essa, essa aqui, tampa. Essa tampa, ela não tem perigo de entrar por ela. Se quiser beber água em algum banheiro público, algum lugar, em rodoviária, que você estiver viajando, isso aqui é muito prático, acaba tendo um bolso. E por saúde mesmo, quando a gente vai, 24 horas, não tem copinho pra gente tomar água, que tá bebendo ali, daí é melhor pegar o copinho. Eu gostei muito pra vocês verem. Não vaza água, porque ele é bem reforçadinho. Aí fica um copinho bem bonitinho. A hora que vocês tomam água, chacoalha bem, e tampa, e guarda de volta dentro da bolsa. Tava no meu marido, cabe até no bolso. Pra encarregar no bolso, parece ser alguma coisa de ocupação. É de ocupação, né? Mas eu gostei muito, daí tinha de várias cores lá, que era mais pra criança. O único que eu achei que ia combinar mais pra adulto era esse daqui. Mas é bem legalzinho, ó, pra vocês verem gostosinho. Fazia tempo que eu procurava, né? Eu não achava. Agora eu encontrei. Porque eu vi uma vez que eu viajei pra Tabatinga, eu vi uma mulher com um copinho desse aqui, e eu procurava, não achava. Agora eu achei pra comprar, entendeu? Eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostarem do objeto que eu comprei aqui, é um copinho necessário de carregar, em viagem, em bolsa, assim. Aí se vocês gostarem, deixe o seu joinha aí. Comentem no vídeo o que vocês acharem, se vocês têm também, porque eu acho que bastante gente tem. É, porque é bem prático pra carregar, né? Só que eu não conseguia achar agora hoje. Agora eu achei, né? Eu queria tanto ter. Então, foi disso, porque eu encontrei e é bem baratinho. Eu achei que se eu encontrasse, esses são uns 10, 12 reais. Mas não foi 5 reais, bem baratinho que eu achei. Então, é isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Eu comprei mais algumas outras coisinhas, mas o que eu mais queria mostrar pra vocês era isso aqui. Então, é isso, pessoal. Beijo e até a próxima. Deixe o seu joinha aí e acompanhe os canais dos meus parceiros aí, que eles ajudam muito a gente. Tem bastante dos meus amigos também que estão aí, que deixam sempre comentário bacana nos meus vídeos. E vocês podem seguir eles, que eles são gente boa, são pessoas confiáveis, que eles são fiéis de verdade. Vocês vão que estão acompanhando sempre o meu vídeo. Às vezes eu não tenho tempo de passar durante o dia, eu passo à noite no canal deles, mas eles mesmo, que eu não passei de manhã e no correr do dia eles estão visitando o meu vídeo, daí eu posso só passar a noite, mas eles são bem fiel. Então, se vocês quiserem fazer parte da amizade deles também, vai conhecer o canal deles, que eles vão ficar felizes também. Então, é isso, pessoal. Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.